Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e a Klee me deu uma atualização de novo, mas só que essa aqui ela tá em beta ainda, né, ainda tem que ir lá e colocar beta lá na Steam, né, mas caso você queira fazer já tá disponível lá, tá pra qualquer pessoa, é só ir lá nos betas lá e colocar, tá? Tem duplicantes mortos aqui, mas é por um bom motivo, tá? É pela ciência, né, eles não morreram à toa, eles morreram pela ciência. Tá, vamos lá, o que que tá acontecendo aqui? Foi liberado o novo camada, né, nova camada, que chama-se radiação, tá? É essa camada aqui de radiação, então se a gente subir aqui no espaço aqui, vocês vão notar que agora nós temos radiação cósmica, tá? Depois de tanto tempo, né, agora o Sol de fato emite radiação. É bem pouco, é bem baixo, né, 25 ali, é bem baixinho, tá? Vocês vão descobrir já já por que que é baixo, tá? É bloqueável, dependendo do tipo do bloco. Eu tava vendo ontem o bloco, é por isso que é complicado se fazer o vídeo assim em cima da hora, porque ontem o bloco de chumbo, ele não tava segurando a radiação, e hoje ele já tá segurando, já tá segurando já, ontem ele não tava segurando, tava passando direto, tá, a radiação cósmica. Tá, mas beleza. O minério de urânio agora ficou disponível, eu não vou lá no planeta lá, mas aqui, ó, eita, minério não. Então, minério de urânio, você vai encontrar ele dessa forma aqui, ó, vai encontrar o minério de urânio dessa forma aqui agora, tá? É, ele já estava disponível antes, pra falar a verdade, né, só que agora quando você escava ele, ele tem uma utilidade, que já já eu vou mostrar pra vocês, tá? Ele não, quando ele tá assim, ele não tem radiação nenhuma, tá? Ele não gera nenhum tipo de radioatividade, beleza? Beleza? É, fora a radiação cósmica, a planta do frio também gera um pouquinho de radiação, tinha alguma aqui? Aqui, planta do frio, tá vendo ali, ó? Liga só, ó lá, ela também gera um pouco de radiação agora, 48 radis por ciclo, tá? Por ciclo, isso daí. Tá, e fora isso, o... o que mais? O vagalume, né? O vagalume agora também gera radiação, cadê tinha vagalume? Aqui, ó, vagalume também gera radiação, tá? 16 radis por ciclo, tá? É pouca coisa, é pouquíssima coisa, tá? É pouquíssima coisa, já já eu vou mostrar pra vocês porquê, mas por enquanto vamos continuar aqui. Eu só tô mostrando meio por cima pra vocês, tá? Porque realmente ainda tá em desenvolvimento, então muita coisa pode mudar, então eu não quero me aprofundar muito das coisas pra depois não ficar defasado, né? Então, se mudar muito, eu faço outro vídeo, do contrário, eu tô só apresentando pra vocês, tá? Agora liberou a parte da pesquisa... Cadê? Da pesquisa nuclear. Aqui, ó. Pesquisa atômica, desculpa, nuclear não. Pesquisa atômica. Tá? Então agora apareceu essa nova abinha aqui embaixo, que é o terceiro tipo de pesquisa. Olha lá, ela é bem curta, tá? Mas quando vai lá pra frente, lá, por exemplo, aqui precisa de 40, ó. Precisa de 40, então é meio complicadinho, né? Ah, Marcelo, mas como é que faz pra pesquisar isso? Primeiramente, vamos passar pelos novos trajes, né? Os trajes de chumbo, enfim, foram liberados pra fabricação na estação. Aí eles utilizam chumbo e vidro. Olha aí, tá? Não vai caniço. Chumbo e vidro só, você já consegue fazer. Então, indo pro segundo asteroide early game agora, me parece viável, né? Porque com esse trajezinho de chumbo aqui, você consegue o mesmo efeito do traje... É... desse traje aqui, porque o... O Atmotrage, o isolamento térmico deles é o mesmo. Olha lá. Isolamento térmico dos dois é o mesmo. Então, você consegue esse isolamento aí pra temperatura com o traje de chumbo. Então, vale a pena agora você ir pro segundo asteroide pra fazer os trajes de chumbo early game. Com o traje foi liberado a estação de chumbo, né? Da estação de traje de chumbo e o ponto de checagem, tá? Ontem, quando eu abri o jogo, eles estavam tomando banho toda vez que passava pelo novo chuveiro, né? O chuveiro de descontaminação. Tá? Então, agora eles já consertaram já de ontem pra hoje. Então, agora o duplicante toma banho uma vez só pra descontaminar. Depois volta pra cá. O único problema é que ele não tem saída, né? Esse chuveiro aqui, ele não tem saída de líquido. Tá? Então, você... Ele tem entrada de líquido, tá? Você coloca ali, ele tem entrada de líquido normal. Eu quebrei aqui sem querer. Aí. Ele tem entrada de líquido. E... Só que ele não tem saída. Então, a água poluída cai no chão. Meio estranho, né? Estranho, mas... Beleza. Vamos aí pra... Pra entender essa parada, né? É... Aqui. A pesquisa é feita aqui, né? Colisor atômico. Tá? Ele é o responsável pelo terceiro tipo de pesquisa. Ah, Marcelo, mas como é que ele funciona? É complicado. É complicado. Por quê? Você precisa dessas estruturas novas aqui, desse PAE aqui, ó. Que são partículas de alta energia. Tá? Como é que ele funciona? Ele tem o gerador de partículas. Ele tá nessa parte de pesquisa aqui. Vou mostrar pra vocês onde é que tá. E aí dá pra você ter noção de quão longe tá do início do jogo. Então, você passa por isto daqui. Ele te obriga a passar por essa pesquisa aqui, que era praticamente inútil, né? Ninguém fazia essa pesquisa. Até não ter outra pra fazer. Que é o notificador automatizado e o martelo. Tá? Então, agora essa pesquisa se tornou importante porque ela dá acesso pro... É... Pra pesquisa, né? Da partícula de alta energia. Né? E pros trajes. Tá? Então, essa daqui, você só consegue continuar avançando depois de fazer essa pesquisa aqui. Ainda tá em desenvolvimento, como eu falei. Então, é meio complicado tentar ser muito específico no que tá acontecendo também. Porque eu tô ainda tentando entender. Tá? Então, ela libera aqui pra você o gerador de partículas e o redirecionador de partículas. Como é que eles funcionam? Eles funcionam pegando partículas de alta energia, radiação e transformando em partículas de alta energia, tá? Então, ele pega a radiação, né? E transforma em partículas de alta energia. Vocês percebam aqui que ele tá coletando duas por ciclo, tá? E ele só vai atirar depois que ele tiver 50. Então, nessa quantidade de partículas aqui que eu tenho, ele vai dar um tiro a cada 25 ciclos. Então, é demorado se você for pegar, por exemplo, radiação cósmica. Tá? Então, eu vou subir aqui pra vocês verem. Sai daqui. Aí. Minha câmera meio que deu uma travada aqui. Deixa eu ver se eu saí daqui. Entrar de novo. Ah, tá. Entendi. Aqui. Eu acho que minha câmera travou. Tá, mas tudo bem. Ó. Deixa eu dar um alt e essa. Aê, garoto. Tô ouvindo minha câmera. Ele capta a radiação, então ele tá captando aqui 25 radis por ciclo, né? E tá transformando em 25 partículas por ciclo. Então, aqui em cima no espaço, ele já tá fazendo um tiro a cada dois ciclos, tá? Ah, Marcelo, mas e aí? Como é que a gente faz pra conseguir mais tiros disso aí? Porque você precisa ir captando isso aqui durante o tempo, né? Pra conseguir gerar um tiro, né? A planta, como eu mostrei pra vocês aqui, ela gera praticamente um tiro por ciclo aqui. Ou você aumenta a quantidade de captação, né? Você vai fazendo vários desses aqui de captação e você vai conseguir mais tiros. Tá? Então, você consegue aí ir se virando com o que tem. Mas, beleza, Marcelo, como é que eu faço pra... Aí, beleza. Liberei a câmera. Como é que eu faço de fato aí pra conseguir juntar essa quantidade de partícula pra dar os tiros aí? Você liberou agora a centrífuga de urânio. E como é que ela funciona? Ela funciona com aquele urânio que a gente escavou lá no começo. Por enquanto, só os duplicantes estão conseguindo colocar urânio nela. E ela vai gerar o urânio enriquecido. Tá? Não gera radiação muita, tá? Gera um pouquinho, mas quase nada. Tá? Mas nem é relevante isso aqui. Nem dá pra captar essas partículas aqui. E o projeto... O projeto, ó. O subproduto é o... É o urânio líquido aqui, ó. Subproduto quente. Tá? Só que ele libera o urânio enriquecido que tá aqui no chão. Esse urânio enriquecido você vai usar no reator nuclear. Né? Que é aquele que eu já mostrei pra vocês no outro vídeo. Ele precisa de água, tá? E aqui sim. Aqui você vai ter uma quantidade alta de... De radioatividade. Aí aqui você vai conseguir fazer bastante tiro aqui. Pegando essas partículas que estão aqui. Né? Essas partículas vocês podem perceber que eu tô usando o outro item ali. Que é o redirecionador. De partículas. E tá... Você pode movimentar isso pra qualquer lado. Porém não é tão simples assim quanto parece. Por que, Marcelo? Não é tão simples. Por causa disso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Reparem que a partícula, ela tá vindo pra cá. Eu vou colocar aqui uma criança aqui pra receber essa pancada aqui. Porque sim. Bimba! É um tiro só o duplicante cai. Tá? Então você vai ter que planejar com calma o caminho que esses tiros vão tomar... Vão fazer na sua base. Tá? Porque se pegar no duplicante, ele desmaia na hora. Tá? Não tem choro nem vela. Tá? Porém, esse tiro ele tem um limite. Eu ainda não sei qual que é. Eu não parei pra olhar. Porque como eu falei, tá em desenvolvimento. Mas eu sei que ele tem um limite. Então eu vou levantar esse aqui. Só pra vocês terem ideia. De que ele não chega. Ó. Ele vai captar ali. Deixa eu acelerar. Aí. Ele vai dar mais um tiro aqui. Já, já. Ó. Ele vai... Eu desviei o tiro lá pra cima. Ó. Ele vai entrar nesse aqui. Ele vai entrar nesse aqui. Entrou nesse aqui. Você viu que aqui ele saiu, mas nem terminou o tiro? Então tem limite de distância. Às vezes o tiro nem consegue chegar aqui em cima. Tá? Às vezes ele para por aqui mesmo. Tá? E você tem que direcionar. Vocês podem perceber que ele tem... Aqui, ó. A entrada. Tá? Que é o branco. Então você tem que acertar o tiro no branco. E o verde é pra onde você tá redirecionando. Então você tem que mirar o verde no branco. Tá? Então deixa eu virar ele aqui de volta aqui. E com isso você começa a carregar as partículas no colisor atômico. Ele vai encher esse reservatóriozinho verde aqui. E aí o duplicante vai começar a vir aqui pra fazer a pesquisa lá. Partículas de alta energia armazenadas lá. 4.275. Tá? Não se preocupem que não vai ser só pra isso, tá? Se você olhar nos arquivos aqui do jogo aqui, na parte de expansão, eu vou aqui nos pós aqui, você vai ver que tem aquele... aquelas estruturas... deixa eu diminuir essa tela aqui. Você vai ver que tem esse temporal tier opener aqui, ó. Você vai notar que provavelmente ele vai usar essas partículas aqui, ó. Tá? Ele tem a entradinha de partículas ali, se eu não me engano. Olha lá, tá vendo? Ele tem a entradinha de partículas. Eu tentei atirar nele, mas o jogo crashou, tá? Por isso que eu não vou fazer aqui pra vocês verem agora. Isso aqui, com certeza, meu, vai ser alguma coisa muito boa. Tá? Vai ser alguma coisa muito bacana que eles vão fazer no jogo. Mas, infelizmente, eu não faço a mínima ideia do que é ainda. Mas, sei lá, vai ser teleporte, alguma coisa assim. Mas ele vai usar partículas de alta energia também. Então, se preparem aí. Vamos lá, o que tem mais? Vamos lá. Liberou também o sensor de automação. Com certeza vai mudar essa arte aqui. Mas é sensor de radiação. Então, você pode fazer sua automação aí. Sei lá, você pode inventar aí o que você quiser com a quantidade de radiação que tem no ambiente. O sensorzinho tá liberado. Sei lá, abrir porta, fechar a porta, algumas coisas nesse sentido. Eu esqueci de comentar sobre o urânio líquido aqui, né? Porque aqui faz o urânio enriquecido e ele libera o urânio líquido aqui. O urânio líquido, eu esqueci de um detalhe importantíssimo. O ponto de ebulição dele é 4131. Então, você pode esquentar isso aqui de uma maneira inacreditável. Sem ele virar gás. Então, você pode colocar ele a 4131 graus sem ele virar gás. É muito forte isso daqui. É muito forte, gente. Vai fazer alguma coisa mais pra frente com esse urânio aqui no nosso cifode, né? Bom, o que mais? Vamos lá. A respeito agora dos duplicantes, das doenças, né? Da doença de radiação. Foi inserido a pílula de radiação intermediária e a pílula de radiação básica. Ela é feita, administrada na ala médica, né? Você faz lá na botica, normalzinho. Do jeito que você sempre faz, o duplicante vai lá e consome. O que isso faz? Ele aumenta a sua taxa de absorção natural da radiação. Então, o duplicante consegue armazenar a radiação nele. Isso vai deixando ele doente a ponto de vomitar e causar vários efeitos negativos no duplicante. Eu vou fechar aqui um quadrado aqui. E agora a gente vai fazer um experimento social. Eu vou pegar um dupe aqui, vou jogar ele aqui em cima aqui. Vamos copiar isso aqui e vamos meter aqui dentro dele contaminantes radioativos. Eu vou colocar um número muito alto e é pra vocês verem a evolução da doença. Ó, ali dentro como é que tá a situação dele, ó. Ó, peraí que pegou uma coisa aqui que não era pra pegar. Aí, agora sim. Ó. A Nayane, atualmente, ela tá de boa, né? Eu vou acelerar o jogo agora. Aí, beleza. Ela tá dentro ali de contaminantes radioativos, ó. Ó o tempo que ela já tá ali dentro ali. Tem muito germe, ó. Tá vendo que tá diminuindo? Então, ela pegou a doença da radiação leve. Por ter ficado dentro dessa quantidade absurda, né, de radiação. Mas vocês viram o tempo que demorou, né? Então, ela ficou com menos 25% de energia por ciclo, tá? E a velocidade do uso do banheiro dela diminuiu 30%. Piora? Piora, Marcelo. Piora, com certeza. Ali ela tá na leve. Aí você não tratou. Vomitou por radiação? Começou. Tá? Já começou. Isso no leve, tá? Ela já começa a vomitar. E aí a gente vai deixar ela ali dentro ali mais um pouco. Viu que tá acelerado já. É pra vocês terem noção do tempo que demora, tá? Pra as coisas acontecerem. Aí, acelerei no máximo aqui agora. Aumentou. Não, não aumentou ainda não. Vamos? Tá de rosca aí? Ainda tá na leve ainda. Aí pra vocês verem. Tá vendo como o jogo ainda dá um boizinho? Agora nós estamos na grave, tá? Menos 4 de atlético. Menos 50% de energia por ciclo. E a velocidade do banheiro, do uso do banheiro, menos 30%. Piora, Marcelo? Sempre piora. E até que você alcança o nível de doença da radiação extrema. Tá? Que é menos 6 de atlético, menos 75% por ciclo de energia. E a velocidade do uso do banheiro, menos 30% também. Tá? O duplicante, ele praticamente vira um repolho, né? O duplicante. Que desse jeito aqui, dependendo de como ele tiver de habilidade aí, ele vira praticamente um repolho, né? Tá. Como é que eu faço, Marcelo? Pra saber o que que tá acontecendo, se o meu duplicante tá bom, se ele tá ruim. Eles inseriram aqui, mais uma aba aqui no duplicante aqui, que é o balanço da radiação. Tá? A extrema é quando chega em 600 radis. Tá? Que é a quantidade que o duplicante armazena de radioatividade no corpo dele. Tá? Por padrão, o duplicante já vem com menos 100 por ciclo. Mas vamos dar umas pílulas pra ele, pra gente ver o que acontece. Sair desse modo aqui, invocar. Vamos pegar aqui industrial e vamos dar a pílula. Eu não sei se ele vai comer a pílula. Vamos dar a básica aqui pra ver. Meia pílula básica? Ó, tá toda zoada. A cara dela toda empipocada. Essas animações são muito boas. Vou dar duas pílulas pra ela. E vamos ver se eu consigo colocar aqui. Deixa eu aumentar a velocidade, né? Comeu a pílula. Vamos ver, ó. Menos 100 por ciclo. Depois que ela comer, menos 200 por ciclo. Né? Ou seja, dobra o seu rate aí a pílula básica. Vamos dar uma olhada agora na pílula. Legal. Na pílula intermediária. Eu acho que essa precisa da estação médica pra aplicar. Eu acho que é essa aqui. É... Papapá. Administração por um médico. Qualquer momento. Nayane, você pode pegar a habilidade de médico, por favor? Nayane. Ahn... Ok. Bom... Contra o F4 aqui pra liberar tudo. Nayane. Beleza. Médico. Ela pega agora. E eu acho que precisa da maca. É, então esse aqui... Esse aqui precisa ser aplicado no hospital mesmo. Precisa da maca e quem aplica é o médico. Né? Esse aqui não é normal. A pílula eles só vão lá e comem. E dobra o rate deles de absorção de radiação. Então vocês podem ficar andando com seus duplicantes aí um bom tempo aí na radiação. Tá? Que não vai ter muito problema não, tá? Eles colocaram de novo problemas aí com os duplicantes se machucarem, né? Mas é demorado, tá? Não é rápido não. Não é tão simples assim de você conseguir matar um duplicante por radiação não. Tanto é que você pode ver que ela tá ali, tá aumentando ainda. Ali ela tá na radiação extrema. Tá? Mas ela não desmaiou ainda. Ela vai desmaiar, tá? Chega um certo ponto aqui que ela desmaia. É que aqui agora tá diminuindo porque eu acabei medicando ela e já diminuiu a quantidade de... De contaminação aqui. Eu tô com 68 mil. A radiação você pode ver que tá em 66 radias ali. Ela cai muito rápido por causa do dióxido de carbono, tá? Não sei porque o dióxido de carbono ele mata muito rápido os germes de radioatividade. Então agora nós temos aí radioatividade pra danificar os duplicantes, né? Pra causar dano nos duplicantes. Temos os tiros das partículas de alta energia, né? Pra danificar o duplicante. E é claro... Pra machucar o duplicante, danificar, né? E é claro, né? O bom e velho reator derretendo. Agora o reator ele tem um limite ali de 50 quilos de pressão. Não tinha isso, eles colocaram, tá? Então o seu reator aí, quando chega a 50 quilos, o jogo trava. Bom, mas enfim, vocês entenderam, tá? O reator ele ia acabar explodindo porque ele ia superaquecer nos 50 quilos. Espero que vocês tenham curtido. Muita novidade. A gente vai vendo aos poucos, tá? Eles estão arrumando as coisas ainda. Não dá pra fazer alguma coisa explicando, explicadinho. Por motivos óbvios, né? Vocês estão vendo aí na tela. Mas a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Falou!